Mais de 200 intérpretes afegãos que trabalharam com as tropas e diplomatas americanos chegaram aos Estados Unidos nesta sexta-feira. São os primeiros de dezenas de milhares que devem emigrar para escapar de uma possível retaliação do Talibã. Nossos parceiros afegãos e suas famílias desembarcaram em Fort Lee, na Virgínia. Esta iniciativa da Casa Branca visa garantir a realocação segura dos afegãos que trabalharam para os Estados Unidos nas últimas duas décadas. Nas próximas semanas, devem chegar mais grupos. Cerca de 20 mil afegãos trabalharam para os Estados Unidos após a invasão de 2001. Eles solicitaram a saída do país através de um programa especial de vistos do Departamento de Estado. Os Estados Unidos completam a retirada de suas tropas do Afeganistão em agosto.